Fala pessoal, Fabrício Martins aqui falando, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de unboxing aqui do canal. É com alegria e satisfação que eu anuncie agora que eu sou artista, eu sou endorser da Novation e agradeço imensamente ao contato do Emerson Jordão, que é o responsável pela Novation aqui no Brasil, o André da ProShows que enviou esse instrumento aqui. E bora abrir esse controlador aqui, que é o SLMK3 da Novation. Eu estou super curioso para abrir e já testá-lo. Vamos lá? SLMK3, bora abrir? E aqui está, galera, o meu novo controlador SLMK3, 61 texas, lindão. Tratada mídia, trato sustento, pressão. Top, top. Olha só o capricho, galera. Os adaptadores de energia, a fonte, a caixinha da fonte, cabinho USB de qualidade e o manual. Mais uma vez, muito obrigado, Emerson Jordão, da Novation. Muito obrigado, André da ProShows. E bora ligar esse bichinho aqui e fazer alguns testes aqui, alguns vídeos para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente e compartilhe com um amigo aí. Valeu? Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho